Casi, pode falar? Tá vermelho aqui? Vai, manda ver. Casi, a palestra foi boa. Você deveria estar aqui. Você, o Passamani e o Dudu. Vocês são três viados. Foi legal falar. Espero que vocês editem e peguem só as melhores partes. E não me fodam, hein? Amo vocês. Tchau, tchau. O EBP, na verdade, ele começou no ano passado. Ele era um... Aconteceu num bar, lá perto da Paulista. Nesse encontro, a gente decidiu... A gente viu a grandiosidade que isso podia tomar e a gente decidiu abrir um evento muito maior. Abriu um encontro onde a grande parte dos blogueiros que trabalham ou vivem no mercado publicitário podiam estar se reunindo. É difícil a gente ver um espaço desse pra gente conseguir reunir a galera toda. Então, eu queria que todo mundo aproveitasse o máximo aqui do EBP e que a gente possa fazer isso todos os anos pra que a gente cresça cada vez mais. Obrigado a todo mundo que veio aqui do EBP. Eu sou Guilherme Cury. Eu sou blogueiro e publicitário. Sou do blog Comunicadores.info. Achei bacana. Veio pessoal de Floripa, da Bahia, do interior de São Paulo. Isso agradou bastante pela credibilidade. A gente precisava poder contar com gente dentro do Brasil. Hoje as pessoas são mídia. Eu estou com uma camiseta aqui e estou fazendo propaganda de alguma coisa. Não sei quantas pessoas sabem o que isso aqui significa. Alguém sabe? Entendeu? Tem um monte de gente aqui publicando alguma coisa. Temos um urso aqui. Temos um panda fazendo propaganda da colmeia. A gente vira amiga. Temos um brilho. A gente vira comigo. Nessa23 sociedade, a gente vira amigo. A gente vira pressed pelos guys, YEAH! Aquele paralelo que eu sempre faço assim, que antes pra você conhecer algum case legal de publicidade, você tinha que ir pro festival de Cannes, um dos maiores festivais de publicidade de propaganda do mundo, ter grana pra bancar isso ou comprar anuário caro pra caramba, pra poder saber o que era legal de publicidade. Hoje com os blogs de publicidade não. As próprias agências tem um relacionamento com esses blogueiros, e eles mandam material, então os cases mais bacanas acabam de sair mais embora. Na verdade eu tentei ser um motivo a mais, dentre tantos motivos legais pro pessoal tá aqui junto, reunido, esse motivo poderia até ser vocês virem aqui pra querer me bater, entendeu? A gente define um plano de comunicação, em vez de uma ferramenta é relevante ou não. Eu tenho que falar, ai vai fazer o Twitter, não? Por que? Porque eu tenho que falar, bro. Eu não vou te seguir. É um evento muito legal, a possibilidade de conversar com pessoas que fazem publicidade, trabalham publicidade, mas que tem uma visão muito forte de redes sociais, de blogs, de Orkut, do que quer que seja, de ferramentas de comunicação de massa 2.0. Se você não arrisca não é, mas se você arrisca pode perder tudo, ai! Por favor vem pra cá, Bruno, de festa, ei! E ritmo de festa, ritmo! É ritmo de festa! Tá fraco? Vamos cantar comigo, hein? Oi! Ritmo! Agora! Dançando! De festa! Agora! Eu nunca vi um brilho de inglês, que eu já vi, a filha, eu falo que é muito bom. Que é muito bom. É muito bom. Eu vi a filha em 1.7. Aquela, não, não sei. Não sei. Aquela. Tá. Oi! Boa! 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 Mas a guerrilha não é o final do processo, é o início assim. Um exemplo que eu gosto assim, pra gente falar da mentalidade guerrilheira do CEO lá, e é o Steve Jobs, a Apple, a Apple é notícia, todo mundo comenta, conseguiram a capa da Epoca e da Veja na mesma semana, por quê? Porque desde a pesquisa e desenvolvimento, eles já têm a mentalidade de trabalhar aquele conteúdo para a imprensa. Eu acho que eventos assim são bons nesse momento que a gente está vivendo, porque tem muita coisa nova acontecendo e as pessoas não têm muita certeza o que é certo, o que é errado, o que é ético, o que não é, o que dá resultado, o que não dá. Então, esses fóruns, tantas pessoas, faz o pessoal discutir abertamente e falar, olha, eu acho isso muito bacana, eu não acho isso bacana, e aí dessa troca vai se criando as diretrizes para o que é bacana fazer e o que não é. Não, cara, o evento foi muito bom mesmo, foi legal conhecer muita gente, cara, teve muita gente que eu não conhecia, se eu conheci pessoalmente. Eu acho que esse é o principal motivo de a maioria estar aqui, se conhecer pessoalmente. Eu acho que esse evento foi muito bom para isso, e os próximos vão ser melhores ainda e vão reunir cada vez mais pessoas. Acho que o evento passou dos limites do que a gente esperava, foi um evento muito bacana, e uniu a galera, a galera conseguiu interagir da melhor forma, veio gente do Brasil inteiro para cá, acho que a intenção era essa mesmo. Tem marcas bacanas aí, importantes, que patrocinaram, isso mostra que esse mercado, essa fatia de blocos está realmente tomando uma cada vez mais notoriedade, isso é importante a gente estar lá, e agora a gente espera que o EBP2009 seja melhor do que esse, e a gente vai começar a trabalhar desde já. Estão a KICKING! Porque nós somos como o outlaw de todos, quando os suckos não saia, eles se encontram de todos os cairos, quando eles sejam me, eles sejam me FIIs! Hanging out the window, com a magnum, taking out os futos, acting kinda local, just another local, kid from the street, getting paid for my vocal, Here is something you can't understand, or walk at this killer man! Here is something you can't understand, or walk at this killer man! Here is something you can't understand, or walk at this killer man! Aqui é algo que você não pode entender Aqui é algo que você não pode entender Eu estou indo a dar tudo Porque não tem nada de isso Eu não vou deixar o tempo Ficando com a minha gata Homem, eu estou com a chá Você já sabia que eu tinha a gata Time for some action Just a fraction of friction Eu tenho a declaração Para dar interferência Into a satellite Shining a bad light And I know que eu tenho a gata Aqui é um exemplo Just a little sample I work at this killer man One time tried to come in my home Take my chrome I said you were sewn Take cover son Or you asked out How do you like my chrome Then I want the rookie pass I didn't have to blast out But I did anyway